Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal Flávia Amor e hoje estou super contente porque olha o tamanho dessa caixa não posso nem pegar muito aqui, porque vocês sabem, não posso pegar muito peso, mas olha, dá pra tampar a tela chegou, sabe da onde? Da Máquia de Cants e eu estou doida pra abrir essa caixa porque tem muitos perfumes e novidades aí pro canal então nada melhor do que nós que somos viciados em perfumes abrir uma caixa lotada então bora lá abrir essa caixa, já vai deixando o seu joinha e também se inscreva aqui no nosso canal se eu não perder nenhum vídeo em primeira mão, nenhuma novidade, vai vir muita coisa aqui, como sempre então bora lá abrir, eu já vou cortar isso aqui, peraí, acabei de estraçalhar a caixa, deixa eu puxar aqui essa parte de cima olha só o tanto de perfumes que eu vou mostrar pra vocês aqui, então ó, tem muita novidade então ó, pra quem quiser saber também aonde comprar perfumes importados, como vendedor de confiança só indico vendedores de qualidade, de ótimas qualificações como a Máquia de Cants então eu vou deixar aqui o link deles pra vocês, tem tanto o telefone como também o site tem de tudo lá, tem até meu cupom, que também é válido no site todo, é Flávia Amor o cupom tá, vocês colocam lá no carrinho de compras e daí vocês ganham descontinho lá se vocês quiserem, né quem não quer desconto, mas tem gente que acha que não vai desconto, né então eu vou deixar aqui, tá, use se quiser, né então, olha só gente, se você quer adquirir perfumes tanto tester, decantes também, caso você quer testar o perfume antes na pele, né vai que você tá com medo de apostar aí um dinheirinho aí e tal, né então você vai lá e compra o decante, testa a sua pele vê se é seu perfume, tem perfumes também testers, né que são um pouco mais em conta do que os lacrados e quem não sabe o que é tester, tem vídeo aqui no canal falando tá bom, tem de tudo lá, tem até contratipos também tem decantes de contratipos, então sinta-se à vontade no site da Máquia de Cants então bora abrir aqui, né, vou começar primeiro com esse aqui vou tirar os bolhos aqui olha, não acredito, o meu Daisy favorito lançamento aí, né e quem ainda não viu o vídeo que eu falo do decante, que eu recebi na Máquia de Cants desse Daisy aqui, o Daisy Love que eu fiquei apaixonada, pessoal, olha só a caixinha dele olha, eu vou até abrir pra vocês verem que esse perfume aqui é mara quem quer saber um pouco mais sobre ele, tem vídeo falando dele, tá mas claro que eu vou ainda fazer uma resenha mostrando o frasco pra vocês uma resenha mais detalhada só dele, porque esse merece uma resenha deixa eu abrir aqui pronto, cortei meu celofane, vocês sabem que eu corto ele, deixo bem bonitinho porque esse celofane aqui, ó, protege a caixinha, tá então vocês sabem que eu corto e gosto de deixar ele, porque é até pra tirar o pó é bom, só passo um pano aqui em cima do plástico ai, gostoso esse perfume e olha só que lindo esse frasco, ó esse não é uma coisa mais fofa pra deixar até de enfeite eu que não, né, eu não exponho muito os meus frascos porque eu tenho bastante perfumes, gosto de deixar eles nas caixas, ó esse aqui merece ficar na minha penteadeira, viu olha só que lindo esse Daisy Love ai meu Deus esse bem que quando o perfume tá novo eu não consigo sentir ele daqui, tá mas eu já testei ele, já fiz resenha também mas eu quero fazer resenha só dele com mais detalhes pra vocês, tá bom, ó a diferença, só vou deixar vocês com uma curiosidade a diferença dele pros outros é que ele tem um toque todo especial mais adocicado também, né mas ele, nossa, é muito bom, show de bola então, ó, Daisy Love tem no site da Macriê Kants, tá vamos ao próximo aqui não vejo a hora de estraçalhar tudo isso aqui ai, que eu até já sei qual que é olha só essa caixa, gente eu falei pra vocês que eu ia querer colecionar esses da Al-Haramã então, esse aqui é mais um da linha Al-Haramã que é o Junon Junum, que fala, né, Junum da Al-Haramã e eu estou em Love só que esse aqui ainda vou fazer resenha só dele pra vocês eu acho que eu cheguei a falar dele num dos decantes que eu recebi também da marca Decantes, tá esse aqui acho que tem que tirar todo o plástico, né, infelizmente porque ele abre de lado dá pra ver que é uma gavetinha nossa, eles estão de parabéns, viu? eu acho que é uma marca Al-Haramãã, que é uma marca árabe, né é uma casa árabe de perfumes e vocês sabem que perfumes árabes tem aquela sensação ótima na pele, né e olha só essa caixa, gente do céu, ó assim como eu fiquei impressionada com aquela caixa do Amber Rude sabe, que ainda vai sair a resenha pra vocês dele que é uma bomba aquele perfume, viu? aquele ali, nossa senhora então olha só esse aqui, vocês puxam por aqui, ó esse aqui já faz um outro tipo, tá? assim como vocês estão vendo aqui a caixa, ele já vai com outro caminho olfativo, tá? ele já puxa pra um lado mais atalcado mais sensual e chique ao mesmo tempo super elegante não vai na linha do Chanel 5, tá? mas pra quem ama perfumes assabonetados e atalcados tem que conhecer esse Junon aqui, ó que ele é, nossa, é muito gostoso quando eu sinto esse perfume, ele me remete à época, sabe? não sei, uma época que parece que eu já vivi, mas não vivi eu não sei explicar isso pra vocês, sabe? só sei que, nossa, é muito bom é pra quem ama perfumes atalcados assim, no estilo retrô, moderno ao mesmo tempo vai amar esse Junon aqui ainda vou fazer uma resenha só dele pra vocês também, ó e fora esse frasco, né? super chique então ele tem várias notas atalcadas ele tem violeta, ele tem íris ele tem um toque aqui de flores nossa, é muito bom você vê que violeta e íris é flores, né? mas ele tem mais notas aqui, tá? ele me remete a perfumes vintages mas ao mesmo tempo modernos tá? ele tem ótima fixação e projeção na pele assim como a maioria dos Raul Haraman que eu tô testando eu tô gostando bastante, né? então pra quem gosta aí de perfumes que tem alto desempenho ó, e esse aqui é super chique é aquele perfume assim que você sente uma mulher rica, né? é maravilhoso eu já testei ele em decante e quem quiser testar ele também, ó tem lá no site tanto o frasco lacrado como também ele no decante, tá bom? você testar aí na pele agora vamos pegar mais um aqui dessa caixa que eu tô até vendo aqui que era um que eu queria muito ah esse aqui é da Gucci a gente tirar aqui, ó esse é o Gucci esse é o do Gucci Bloom Aqua de Fiori tá bom? ele é o mais verde aí dessa linha, tá? eu tenho o Gucci aquele junto adicional, sabe? o Gucci Bloom adicional, aquele que é pura tuberosa já esse daqui ele já é mais verde, né? pra quem ama notas mais com cheiro de folhas mesmo, né? com cheiro bem verde vai amar esse aqui tá bom? eu também testei ele no decante antes e adorei deixa eu cortar aqui meu celofane, né? vocês que me perguntam Cláudia, como que você faz? eu corto assim, ó corto aqui em cima corto aqui as abinhas vocês tem medo que eu não pego tesoura, né? mas faz parte ó prontinho aí ele fica aqui a capinha aqui, ó tá vendo? de celofane aí quando eu quiser passar um paninho e tudo eu não pego a caixa, né? não molho a caixa, na verdade se bem que é bom passar pano seco mesmo, né? mas mesmo assim, às vezes eu gosto de dar umas invernizadas aqui, a mania, né? então, ó olha só esse frasquinho que lindo eu tenho um de 100ml esse aqui é o de 50, tá? é de 50ml mas tá de bom tamanho já que eu amo estilo flora botânica sabe que você sente algo botânico? é show de bola pra quem ama perfumes assim, ó esse aqui dá até pra sentir um pouquinho aqui essa pegada mais diferente aí da coisa pode apostar nesse arco de fiori aqui ele não tem tuberosa, né? quem não gosta de quem não curte tuberosa vai gostar desse daqui tá bom? é um perfume aí, ó maravilhoso tem boa boa fixação boa projeção ainda não vou fazer resenha pra vocês dele bom, ó agora vamos ao próximo aqui ah, deixa eu abrir isso aqui primeiro isso aqui são os mimos, tá? é tipo, todo mundo que compra perfumes da Kamaque Decante eles enviam amostrinhas enviam mimos enviam brinquinhos e olha só que chique eles mandaram aqui, ó decante do Gucci Bloom é Neitari de fiori Neitari de fiori? nossa já saiu mais um lançamento deixa eu dar uma borrifada aqui que eu tô curiosa é, esse aqui eu já sinto tuberosa, hein? esse aqui já tem uma tuberosa aí é meio parecido com o tradicional tá? mas ainda vou testar ele melhor mas fiquei na curiosidade o outro aqui é o ah, o Lanui Tresor Musk Diamond que eu tava super curiosa deixa eu também dar uma borrifada aqui nesse outro lado aqui não já peguei, né? vou pegar uma outra fita aqui deixa eu dar uma deixa eu ver se ele é puro musk mesmo nossa muito gostoso bem almiscarado, hein? não tem nada a ver com o Tresor Lanui nenhum, nenhum deles nem com o de toalé nem com o tradicional nem com o La Folie ele é puro musk mesmo, ó musk Diamond igual o frasco aí que eu vou tentar deixar a foto pra vocês eu tô louca atrás desse perfume porque eu adoro perfumes almiscarados ainda mais límpidos, assim nossa, é muito bom muito bom mesmo ele me lembrou um perfume aí da Prada, sabe? agora eu não sei o nome eu não tô lembrada aqui o nome do do Flamper mas ele lembrou um dos perfumes da Prada aí, ó não sei se é o Kiss tá? mas ele me lembrou o outro aqui é o Mademoiselle Rochas Culture esse aqui deve ser mais docinho é isso mesmo não vou nem burrifar aqui mas ele deve ser mais docinho mas eu vou testar ele ainda pra vocês, tá? me mandaram um brinquinho aqui, ó super chique, né? nem minha cara, meu amor vou usar ele, com certeza obrigada, pessoal da Marca de Cante pelos nimos é sempre bom receber nimos, né? ups agora vamos ao próximo aqui olha só esse perfume nossa, eu achei que eu nunca mais ia ter esse perfume até me arrependi na época de ter desapegado ele adivinha qualquer cinema de Yves Saint Laurent nossa, esse perfume aqui, pessoal eu sei que muitos de vocês na época me perguntaram Flávia, onde que eu encontro esse perfume? só acho ele caríssimo lá no Mercado Livre no Enjoei, tudo lá onde eu encontro com o vendedor de confiança e tudo então, ó na Marca de Cante se vocês vão achar esse perfume tá? o Cinemac é um perfume pra quem curte amêndoas curte algo bem sensual meio quente ao mesmo tempo sabe? ele tem um toque floral aqui é... com algo que lembra doce sabe? baunilha então ele é muito gostosinho ele não é muito doce não, tá? mas ele é bem sensual, ó vixe, eu já vi várias histórias de meninas que usam esse perfume aqui pra conquistar o namorado marido sabe? então, deixa eu abrir aqui do meu jeitinho agora eu tenho um aqui, ó de 90ml pra chamar de meu até que enfim eu tinha um de 35ml e agora eu tenho um de 90 disseram que o perfume tinha sido descontinuado depois eles eles voltaram reformulados, né? e disseram assim que tava vindo meio aguado esse aqui não, ó esse aqui ele tá bem amarelinho líquido pode ver, ó a MAC Decants vai ter ainda aquela versão vintage que essa daqui sabe? que disseram que é uma das melhores e eu estou... nossa, é muito bom eu tô em love com esse perfume ele tem uma saída assim de... é... como é que é? aquela frutinha azedinha assim tem uma saída assim de... de tangerina, sabe? que depois some e dá espaço aí as notas de flor de amêndoas notas de baunilha sabe? âmbar então, ó esse perfume é tudo de bom sabe? e ele lembra mesmo algo de cinema tá vendo umas letrinhas aqui, ó atrás do frasco não tô nem acreditando nossa como é que é? parece que eu ganho uma barra de ouro aqui e lá no site da MAC Decants é bem mais em conta, tá? eu vi um perfume desse aqui de 35ml no site da... acho que no Extra, né? que eu tava procurando esse perfume e não acho eu tava vasculhando na internet esses dias, né? pesquisando o preço ver se eu achava esse perfume aqui no site e achei no Extra, sabe? o de 35ml é por 400 reais achei muito caro sendo que você paga mais ou menos esse preço, ó lá no site da MAC Decants num de 90ml então vale super a pena, né? e fora o meu cupom aí que vocês ganham mais desconto agora vamos ao próximo aqui ah, esse daqui eu tava querendo muito testar, né? que é de celebridade mas você sabe que eu adoro perfumes da Britney apesar de ser de celebridade, né? e tudo, ó esse aqui é o lançamento do Fantasy aí mais um flanker do Fantasy quero ver se é parecido Fantasy, né? porque a maioria dos flankers vem aí nesse mesmo estilo mas disseram que não então eu tô super curiosa esse é o Rainbow Fantasy Rainbow Fantasy ó, tem esse frasco aqui, ó deixa eu abrir aqui um dos mais bonitos, hein? esse aqui é o maior é o de 100ml, ó olha só que lindo esse frasco, pessoal tem as pedrinhas aqui tudo as pedrinhas vêm transparente aqui, ó, impressão parece que elas são transparentes mas não são não, é pedrinha mesmo deixa eu dar uma borrifada que esse aqui eu não conheço ainda deixa eu dar uma leve borrifada aqui pegar minha fita fatiga nossa, que gostoso lembra-se um coquetel, sabe? de frutas com algo adocicado bem sensual bem a cara mesmo da Britney parece que tem cereja aqui nossa, muito gostoso, hein? depois eu vou pesquisar sobre esse perfume aqui nossa, mas ele tem um cheiro assim, licoroso de cereja com um toque é... não sei, né? de balada, assim, sabe? muito, muito show, hein? e não tem nada a ver com Fantasy tradicional, viu? ainda bem mas eu vou fazer uma resenha bem legal dele pra vocês mas me peçam aqui nos comentários quais são as as resenhas que vocês querem ver primeiro, né? daí eu já vou postando tá bom? eu vou intercalando aí as resenhas, né? ainda tem umas resenhas pra postar ainda do outro pacote, né? e daí intercalo com essas vamos ao próximo o perfume de celebridade agrada a maioria, né? vamos... ah, mais um da Britney esse é o Prerrogative da Britney Spears Prerrogative já é um perfume, assim lançamento sem ser de Flankers, né? Flankers que eu falo sem ser da mesma assim, da mesma família, né? isso aqui já é um diferenciado aí, ó vamos ver disseram, assim, que ele é bem ele tem nota de café sabe? ele tem nota de umas notas aí que lembra aquele outro lá já lançado da Britney que tem doce de leite né? e tudo então vamos ver se daqui apareceu já cortei aqui o meu celofane abri aqui nossa! que show, hein? olha só esse frasco eu achei até o frasco meio unissex assim, né? dizem que ele fica assim, ó quando você coloca ele de pé meio deitadinho vou perrogar tipo, todos os perfumes, né? quando vem novos quando é novo você tem que virar ele assim tem que virar aqui o borrifadorzinho então essa é uma das dicas pra quem quer saber quando o perfume é novo ou não tá? então deixa eu borrifar ele que eu tô curiosa porque disseram que tem umas notas aqui bem masculinas né? uns falaram assim que lembra um outro perfume da Britney já lançado mas vamos ver é bem docinho, hein? o café dele começa a aparecer na evolução, tá? ele lembra-se ele vai na linha do daquele perfume do Yves Saint Laurent o Black Opium sabe? ele vai na linha do Black Opium gostei, hein? agora pro inverno esse perfume outono-inverno, né? que a gente tá entrando no outono mas esse aqui eu já acho ele mais invernal e adocicado ele é bem unisex também, hein? meninos, ó se joguem uma área, hein? eu não sei agora bora que tá acabando assim olha vamos ver o que é isso aqui ah agora a marca de acantes tem agora, ó quer ver? olha só parece que chique tem aqui chanel, né? o batom aqui escrito chanel olha, eu vou tomar meus leites agora com elegância, né? até minha xícara agora vai ter tema de perfume nossa, que show nossa, que show e muito bem feito, hein? e quem quiser adquirir também, ó esses utensílios aqui da perfumaria aí na sua cozinha tem no site da MAC Decants, hein? então, ó aproveitem nossa, achei lindo pra tomar meu cafezinho da manhã da tarde show de bola bem minha cara mesmo chanel uns batons aqui uns perfumes ó, tem até o Gabriel aqui desenhado amei, amei então é isso aí, pessoal fico por aqui com esse recebidão de perfumes agora eu vou fazer um um chá aqui pra eu tomar, né? pra descansar um pouco e aí testar todos esses perfumes pra vocês um super beijo a todos até os próximos vídeos ó, deixa o seu joinha, hein? bye, bye tchau